É, gata, colocando uma peruca assim já vem uma coisa bem Halloween-es. Vocês sabem que o Halloween é uma época do ano que eu amo, e justamente por isso é o mês que eu trago um monte de conteúdo especial. Nesse ano eu tô trazendo aí o Arquivo Oculto pra vocês. Inclusive amanhã vai ao ar o último episódio de Arquivo Oculto. Já peço pra você assistir esse programa aí, porque estreia às 7 da noite. E, gente, eu já fiz um vídeo aqui reagindo e comentando makes de Halloween, assim, de tutoriais de internet, de influenciadores e tal. Prometi que eu ia fazer uma make de Halloween pra agora, mas, gente, eu não consegui. Todos os vídeos que vocês assistiram em outubro nesse canal, gente, eu gravei em setembro. Esse mês eu não consegui ter uma brecha pra gravar um vídeo novo, pra gravar um vídeo de make. Então eu já peço desculpa sobre isso. Mas isso daqui me dá mais espaço ainda pra eu julgar a make dos outros, tá bom? Porque se eu não vou gravar um vídeo fazendo, pelo menos eu gravo um vídeo falando mal, tá bom? E agora eu peguei alguns dos looks e makes de celebridades pro Halloween desse ano. E eu posso dizer que eu tô muito surpreso. As pessoas têm entregado muito mais do que eu esperava, de verdade. Lá nos Estados Unidos a gente tá acostumado, mas aqui no Brasil, parece que esse ano eles se dedicaram muito mais. Vou falar bem de várias pessoas, mas tem outras que eu penso assim, gente, sério que foi isso que você fez? É sério mesmo que é isso? Vou hablar mesmo, querida. Minha língua é igual um chicote, já. Por quê, né? Porque o povo fala mal de mim, eu não posso falar mal dos outros. O tanto de bicha que tem que escreve lá no Twitter assim, ai Lorelai, esse tonhão de peruca. Desculpa, gente. Mas vai ser piada demais, né? Falando da make dos outros, sendo que a make dela é horrível, não sei o que, não sei o que ela mais. Aguarde, hein? Minhas makes no Corrida das Blogueiras, querida. É só que de monstro. Então, quando eu quero, me maquio bem. Mas na maior parte do tempo, tô morrendo de preguiça. Amanhã, gente, quer falar mal de mim, fale. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Porque glorifica que eu sou diferente e eu tô feliz de ser diferente. Tô aqui desabafando no começo desse vídeo, né? Mas vamos que vamos, gente. Vamos começar por ela. A grande musa fashion do Brasil, pra mim, é a Sabrina Sato. E a make dela, pro Halloween da Sephora, esse ano, foi sensacional. Eu queria muito ter ido no Halloween da Sephora, porque sempre foi um sonho meu. Mas parece que todo ano é difícil, eu nunca tinha ganhado um convite. Esse ano me convidaram, mas eu tava na gravação do Corrida das Blogueiras. Era impossível pra eu chegar lá, enfim, não tinha como. Mas olha, Sabrina entregou demais. Eu achei a make super conceitual e bonita. É uma make com colagem. Vocês sabem que eu amo o povo que cola coisa na cara. Então ela fez uma colagem de um monte de pontas, né? Como se fossem uns cílios, mas na verdade não era cílios e tal. Uma coisa bem de beleza, é make de beleza. Mas o visual dela era um visual de aranha. Então eu acho que se ela tivesse feito uma make de aranha e um visual de aranha também, ia ter caído num clichê e também ia ficar muito mais grotesco. Eu amei que ela fez uma make de bonita diferente, pra um visual estranho, cheio de pernas que ela usou. Eu gostei muito, pra mim funcionou bastante. A Sabrina é uma grande referência de moda que a gente tem. E eu amei o que ela fez. Agora tem um casal, gente, um novo casal gay hit do momento. É o Rangel e o Lucas, né? Lucas Rangel e Lucas Bley são um casal gay aí. E o Rangel é um dos maiores influenciadores também. Amigo aí da farofada toda. Ele fez o Rangel Win, é isso o nome? Rangel Win. Muito bom, muito bom. E eu acho que é assim, quando você dá a sua festa de Halloween, você tem que entregar make, gente. Você tem que entregar produção, você tem que entregar look. Isso daí eu acho que é assim, igual você quando você dá o Natal na sua casa. Você tem que entregar, entendeu? E por incrível que pareça, eu achei o look do Rangel sensacional. Eu não esperava. Ele foi de Megamente, uma make super difícil de fazer, porque é uma make de prótese, é uma make azul. Azul é uma cor super difícil e fácil de manchar na make. Mas eu acho que a dele ficou ótima, sabe? O cabeção ficou legal. A roupa que ele tá usando também entregou muito. Já o namorado dele, gente, tá péssimo, né? Vamos ser bem sinceros. Pra mim, se você vai no Halloween e quer tá de bonita, a bicha, só porque a bicha é padrão, ela quer tá de bonita, com a cara de bonita, parecendo um príncipe. Enquanto o Rangel tava de Megamente, o Lucas Bley tava de Metroman, né? Mas, gente, não. Vai de uma outra coisa doida, vai com uma make da hora, né? Não usou make nenhuma. Bora entregar uma make aí. Eu sei que no começo a gente fica com medo de tá feia no Halloween, mas a gente pode. A gente pode de tudo. Halloween é a época que você pode de tudo. Voa, cara! Voa! Agora, a GK, gente, a GK, a GK, ela tá entregando. Ela promete, ela tá entregando. Ela é um dos maiores ícones também. Fashion do momento. Ela é uma blogueira que tá sabendo se reinventar em um outro nicho agora, o que eu acho muito interessante. Eu gosto muito da GK. E o que ela fez nesse Halloween? Ela é de American Horror Story, que é uma referência direta, né? A divulgação de uma das temporadas e tal. Ficou irreconhecível. E eu gosto de Halloween, com pessoas irreconhecíveis. Eu acho que é legal. E acho que aqui é uma make muito diferente de tudo que a gente pensava, sabe? E que ficou incrível. Porém, eu só vi nas fotos de divulgação, né? Às vezes, ao vivo, tava podre. Aqui, a gente sabe que tá lotado de Photoshop, né? Mas eu não tô nem aí. Halloween também é ilusão, gente. Ela fez essa freira toda branca, com essa lente. Gente, é bizarra. E chorando essas lágrimas pretas. Ela chamou essa make dela, esse look, de Brazilian Horror Story. Né? História de horror brasileira. Que faz todo sentido nesse momento que a gente tá vivendo, né? E agora vamos para uma fantasia que tem referência em terror brasileiro, gente. Eu acho isso incrível. Pegar referências nacionais pra coisas de terror também é muito legal. Justamente por isso, recentemente, eu fiz um vídeo aqui sobre a história do Zé do Cachão. Por que o povo não vai fantasiar de Zé do Cachão? Gente, eu iria de Zé do Cachão no Halloween da Sephora, tá bom? A Mari Baianinha, ela foi de Cuca, né? Esse personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo, que era a bruxa jacarou ali. Também pode ser uma fantasia de crítica social, já que, né? A Cuca viralizou por causa do jacaré, da vacina. Teve toda essa questão aí durante a pandemia aqui no Brasil, que viralizou bastante. Gostei do look dela, acho que ela foi ousada, achei legal a peruca e tal, mas é aquilo. Tá meio que de bonita, ela tá bonita, não tá estranha, não tá medonha, tá legal, mas... Ai, não sei, eu acho que é meio... safe, sabe? Ficou legal porque eu achei bem ousada a roupa dela, bem diva pop. Mas eu esperava algo mais na make, assim, que a make não entrega muito, né, gente? Mas gostei que ela foi mais ousada do que a maioria aqui. É mais um look e não uma make de Halloween, né? Eu acho que deixa a desejar nesse sentido. Agora, por que você não faz uma make toda verde, toda cheia de escamas, né? Já que é pra você ser a Cuca, ou coloca uns cílios imensos aqui. Ou parte pra um lado mais artístico, uma make um pouco mais ousada. Igual foi a Sabrina que colou um monte de coisa na cara e tal. E não uma make tão sóbria, sabe? É o que eu espero no Halloween das pessoas, gente. Porque é o que eu faço no meu Halloween, tá bom? Olha eu aqui, né? Falando só com uma sombra marrom. Um bom exemplo disso, acho que é a Camila Pudim, que foi no Halloween da Sephora usando uma make também de aranha, né? Que é um grande clássico do nosso Halloween. Ela foi com uma roupa muito legal de aranha e uma make toda cheia de pedras coladas. Mas elas são maiores. Elas fazem um degradê no rosto. Eu acho que é o mais básico que a gente pode chegar sem ser muito sóbrio, sabe? Ainda tá bonita. Podia ser mais over, eu acho, né, Camila? Podia que você sabe fazer essas make over. Mas eu acho que ficou legal. Acho que se fosse assim, a da Mari, por exemplo, eu teria gostado mais. Agora tem uma coisa que eu adoro em evento assim de fantasia e tal. É casal que vai combinando. É cafona? É cafona. Gosto? Amo. Eu amo, gente. E a Thalita, a Kemi e o Gustavo foram combinando com o personagem do Besouro Suco. Gente, sabe do filme do Besouro Suco? Birou o Juice e tal, que é um grande clássico do Tim Burton. E é muito icônico. Aqui eu vou passar um pano porque a make dela tá realmente zero make, sabe? Mas funcionou muito. Eu acho que ficou um casal legal. Talvez ela pudesse sim ter feito uma make mais gótica, mais pesada. Ficou ali no safe, né? As mulheres têm esse medo de ficar feia no Halloween. Mas acho que, gente, pode ficar feia assim. Pode exagerar na make, sim. Já a make do Gustavo eu achei muito legal. Uma prótese muito bem executada e tal. E o look completinho, né, gente? De Halloween e tal, de Birou o Juice. É muito icônico. Inclusive, foi revivido num clipe recente da Anitta, né? Que ela meio que revive esse visual aqui da personagem do Besouro Suco e tal. Enfim, muito legal esse look. Uma grande blogueira do Brasil usou a Cruella, inclusive como eu aqui, pra se inspirar na make. Fazendo referência ao filme mais recente da Cruella, que a gente achava que não. Mas realmente entregou looks bastante icônicos. Que estão sendo reproduzidos aí no Halloween com muita frequência, tá bom? A Rica de Marré juntou o boy dela ali. Porque o boy da blogueira tem que entregar casal, tá bom? Pra fazer uma coisa que ficou meio Cruella nos 50 tons de cinza ali. Tem uma cafonagem no meio, não tem? Tem uma cafonagem no meio. Ela fez a make icônica da Cruella, The Future, né? Que aparece lá no filme e tal. É um look bem sexy, bonito, glamuroso. Mas eu achei que ela foi bem ousada nessa make. Que é uma make toda esfumada, com coisa escrita na cara. Eu acho que é assim, gente, sabe? Você se joga na make mesmo. Já o boy dela, eu achei bem cafona, a make do boy. Porque ele tá de dálmata, né? Ele tá na coleira dela e tal. É uma brincadeirinha aqui. Mas por isso que me lembrou uma coisa mais 50 tons de cinza. Porque ele tá na coleira ali, um nenenzão inclusive, né? Daí ele fez ali, ficou uma coisa meio que uma máscara de dálmata nele. Que pra mim também remete ao fantasma da ópera. Mas enfim, várias referências. Eu acho que ele podia estar com uma roupa mais de dálmata. Seria mais engraçado, não seria? Não precisava estar de camisa. Ou que a camisa tivesse a estampa de dálmata. E não só no olho ali e tal. Enfim, mas funcionou. Eu achei que ficou uma coisa bem divertida de casal. Que não tá se levando tão a sério, sabe? Eu acho que é sobre isso também. Agora alguém que talvez esteja no meu top de makes e transformações de Halloween desse ano. É ela, gente. A Thelminha. Se você viu a Thelma transformada em cobra pro Halloween desse ano. Eu achei incrível. Porque a Thelma faz tudo que eu acho que devia ser feito. Porque se você é uma mulher muito gata e gostosa. Você tem todo o direito de mostrar isso na sua make. Mas tem como você fazer isso sendo estranha. E eu acho que a Thelma conseguiu trazer isso. Porque ao mesmo tempo que é uma roupa muito sexy. Colada no corpo e tal. E uma make esfumada de beleza. É uma make super bem feita. Mas muito estranha e bizarra. Ela fez toda essa careca de prótese. Aí pra ela ficar bem cobra. Ao mesmo tempo que ela fez a textura da cobra em dourado. Que combina muito com o tom de pele da Thelminha. E daí no olho ela fez um olho bem dragzão. Bem esfumadão. Que é muito legal e fica muito bonito. Uma lente de contato, sabe? Só dela tá careca. Sem sobrancelha. Com esfumadão. Isso já é tudo muito estranho. E ao mesmo tempo bonito. Então pra mim a dica pras blogueiras é essa. Se vocês querem estar bonita, tem como ser estranha. Se inspira no que a Thelminha fez aqui. E é óbvio que assim como tem muita gente de Cruella. Não ia faltar gente montada de Irmãs Sanderson, né? A Disney lançou aí agora o novo filme Abracadabra, né? A continuação daquele filme tão icônico de lá dos anos 90, né? Abracadabra 2. Chegou aí agora e todo mundo gostou. Ainda vou falar sobre esse filme aqui no canal. Mas é o seguinte, vi muita gente montada de Irmãs Sanderson, gente. Teve bicha, teve hétero, teve gay, teve drag queen, teve... Dona Ana, Glaucia, Ana Rita. Todo mundo montada de Irmãs Sanderson. A gente pegou aqui pra mostrar pra vocês o trio Nacardoso, Lauren Prota e Tainara OG. As roupas estão impecáveis. Elas estão muito bonitas. Mas, gente, as makes, eu vou dizer que eu não... Podia ter ido além, né? Podia ter feito uma make mais enrugada. Afinal, elas são bruxas que hoje em dia já estão mais velhas. Poderia ter feito makes maiores, talvez. Não sei. Eu senti aí que faltou algo pra elas não estarem com a cara de blogueira. Embora a Tainara, eu achei a Tainara bem reconhecível com esse cabelo aqui e tal. Mas elas ficaram ali no safe da beleza. Que eu não quero gente no safe da beleza, gente. Quero gente no safe da feiura. Né? Não sei. É que elas não querem não estar bonitas aqui. Eu tô acostumada a estar feia. Elas não, né? Já a Milady Mihaly provavelmente pegou essa make que ela tá usando aqui em tutoriais de Instagram, gente. Porque o que a gente mais viu foi gente fazendo esse estilo de make. Que é um estilo de desenho delineado, preto e branco, traços fluidos e tal. Tá muito em alta. E eu acho que também é uma make de beleza safe. Porque metade do rosto dela tá só na beleza. Mas a outra metade tá em caveira. Eu amei. Eu acho que também é uma opção, sabe? Quando você quer estar estranha, mas bonita ao mesmo tempo. Você vê que não prejudica a beleza dela. Mas traz uma coisa muito mais Halloween, sabe? E se caveira é uma coisa que não pode faltar nas makes de Halloween. E realmente não falta. Eu tenho umas 200 makes de caveira aqui no meu canal, gente. Fiz muita make de caveira nessa vida já. E a gente chega até a enjoar de make de caveira. E também quase enjoar de make de palhaço. Que é um grande clichê do Halloween. Mas eu acho que precisa ter, gente. A gente volta aos clichês. E a Fly entregou tudo nesse palhaço de Halloween dela, tá bom? Mas eu gostei que ela usou. Que ela se permitiu. Que ela foi atrás. Que ela entregou até na performance das fotos que ela tirou aqui. Enfim, eu acho que ficou uma make, uma produção legal. Que ela quis ir pro lado bem mais palhaçona mesmo. Com o trocadilho aqui, né? Mas enfim, eu acho que entrega Halloween nessa make. Você não acha? Eu acho que entrega. Não entendi o que são esses três pontos aí na testa dela. E também a sobrancelha ficou alta demais. Ela acaba sendo escondida ali pelo cabelo, né? E tal. Acho que não precisava daquela sobrancelha tão lá no alto. E também senti falta de alguma coisa na mão. Assim, tipo uma luva ou uma unha na mão. Que acho que a mão ficou muito crua pro resto do corpo. Mas acho que entregou. Fly, é isso mesmo. Vai toda montadona no Halloween, sim. Mas eu acho que aqui falando até não só sobre o Brasil. Mas internacionalmente, né? O Halloween é muito forte lá fora. E se você quer pensar numa make de Halloween, você tem que mirar na Hyde Klan. A Hyde Klan é uma modelo e apresentadora norte-americana. Que tem uma das festas de Halloween mais famosas do mundo, né? E dos Estados Unidos. Porque o Halloween é dos Estados Unidos, né? E se você quer ter boas ideias, mira nela. Ela tem aqui, só pra trazer alguns exemplos. De quando ela foi fantasiada do lobisomem daquele clipe do Michael Jackson, um thriller. Fica irreconhecível. Ela é famosa justamente por contratar empresas que fazem essas maquiagens de efeito especial pra filmes e tal. Tem um ano que ela foi de alienígena, carnívora. Onde ela fez o corpo todo de borracha. É assustador, bizarro, medonho e perfeito, sabe? Eu sei que é muito caro. A gente sabe que ela gasta milhares e milhares de dólares nisso. Mas tem uns influenciadores aqui no Brasil que tem esse dinheiro sim, né? E podia estar gastando milhares aí pra fomentar essa indústria no Brasil também, né? Tem um ano que a Handiclum foi de... Ela mesma, mas envelhecida, assim. Com uma make bem de senhora, senhora mesmo. O corpo todo de velha. Que ficou muito legal e perfeito pra quem via. E um dos anos que ela foi de... Ela mesma. Ela mesma modelo, top model. Só que com vários clones dela. Ela pegou um monte de outras modelos. Colocou ali do lado dela. Todas elas com máscaras de borracha e próteses. Que deixaram todo mundo com a mesma cara dela. O que é bizarro. E tipo, meio que uma coisa atormentada da cabeça dela, né? Eu acho que é muito icônico. E Halloween é sobre isso, gente. Sobre você ser atormentado. Sobre você ser icônico. Enfim. E acho que principalmente, já que eu quero analisar as makes, né? Eu quero que o povo traga makes, bafas de Halloween. Aquela jogação também, viu? Me marca lá nas suas fotos, tá bom? De Halloween. Se você foi pra aí, pra alguma festa. Posta lá no Twitter e marca meu arroba. Que eu também queria ver suas makes de Halloween. Prometo que eu não vou falar mal, tá? Já que nem eu tô fazendo make de Halloween esse ano. Eu não posso falar muito mal dos outros, não. Mas hoje é o mais elogiei, não foi, gente? Acho que é sobre isso também. Enaltecer aí o público brasileiro. Um Halloween que no Brasil tá tomando cada vez mais força. Principalmente por causa aí da Sephora A e desses outros Halloween que tão acontecendo. Quem sabe ano que vem não lança uma festa de Halloween da vovozinha. Como é que ia ser, né? O terror das blogueiras. Acho que vai ser isso. Não tem o Corrida das Blogueiras? Vai ter o terror das blogueiras. Lembrando que amanhã sai episódio especialíssimo. Do Arquivo Oculto, já que é o último episódio. É sobre as bruxas de Salém. E temos uma convidada mais do que especial aqui no canal. Então não perde amanhã às sete da noite, gente. Lembrando que temos vídeos aqui de terça, quinta e domingo. Quarta-feira é dia de live aqui no canal. E toda sexta-feira sai episódio novo do podcast Para Tudo. Meu podcast que você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio. Um beijo, meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.